É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo aquele que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zumbadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Eis que Ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo que Ele faz vai prosperar Eis que tudo que Ele faz vai prosperar É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados Mas a estrada dos malvados leva a morte Mas a estrada dos malvados leva a morte É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia